Fala galera, aqui que a gente tá falando de Tiki pra trazer pra vocês galera mais um vídeo aqui de SokaManage 2017 galera E isso galera no último vídeo a gente jogou dois jogos aqui ó pelo campeonato francês Estamos aqui na vice-liderança aqui com 40 pontos empatado aqui com a equipe do PSG Mas nesse vídeo aqui ó, a gente vai fazer um jogo aqui pelo campeonato, pela copa galera Pela copa aí da França, pelo campeonato francês Vai fazer um jogo pela Ligue 1, depois vem aqui a copa da França aí No último jogo a gente foi bem demais aqui ó, contra a equipe aí do Eagengap aí Pelo campeonato francês e aqui a gente vai pegar a equipe do Nice Então bora pro jogo, bora aí pro jogo, pra gente tentar essa liderança aí Torcer aqui para a equipe do PSG, perder aqui para a equipe do SMK hein, pelo campeonato francês Vamos que vamos encontrar eles E aqui, deixa eu ver, a gente vem invicto Ele vem com uma vitória e uma derrota aí nos últimos dois jogos A gente tá invicto a cinco rotadas aí sem perder pra ninguém galera Vamos que vamos, então aqui ele continua assim, deixa eu ver aqui Nosso time tá bem demais, a gente vai jogar fora de casa, eu nem percebi Eu acho que é dentro de casa do jogo, então eu vou deixar em todo o campo Deixa eu ver aqui ó, Carillo, Mbappé, Mbappé jogou muito no último jogo É, Carillo não jogou, é, jogou mais ou menos, então eu vou começar o jogo aqui Com um garcinha aqui de titular, no segundo tempo, se ele não jogar bem o tiro Ele coloca aqui Carillo Então esse é o time, é, vamos que vamos encontrar a equipe do Cain ali Vai ser um jogo difícil, é, vai, nossa Vai ser fora de casa o jogo, se você quer ser dentro de casa não Mas é fora, vamos jogar ali no 4, 2, 3, 1 ali E é isso galera, vamos que vamos encontrar a equipe aí do Nice Também aqui, joga em pinha aqui nos últimos jogos A gente vem jogando muito bem Pelo campeonato francês Também é que esse jogo aqui a gente continue assim Na mesma pegada que a gente veio no último jogo No último jogo a gente deu de 4 a 0 Lá na equipe do Endengap lá pelo campeonato francês Tomara que continue ambos assim nessa pegada E aqui a gente faça mais um bom jogão aqui ó Tem um lança ali pra gente E a falta vai cruzar, é cruzamento na área ali Pega o goleiro no Delizinho Faz uma ótima defesa ali E ó, a gente já começou tomando a iniciativa Jogando fora de casa galera Vamos que vamos ir pra cima deles E tem mais um lança ali pra gente Olha o toque de bola ali, Mbappé vai tocar em profundidade Não, voltou pra cima Tentou de longe ali Pega ali o goleirão ali Cardinale ali Da equipe do Nice 0 a 0 por enquanto Quatro, tem agora cinco chutes contra dois ali Da equipe deles A gente tá indo bem no jogo aqui 0 a 0 por enquanto Tem mais um lança ali de falta ali no meu campo Falcão Garcia Toque de bola pra Fabinho Pode, é Acho que a gente tá chutando de muito longe Estão chutando de muito longe ali Por isso que a gente não tá conseguindo abrir o placar aí por enquanto Então bora tentar Um chute mais de perto galera Bora tentar o chute mais de perto É Ainda estão continuando ali chutando De fora da área ali Tentando surpreender o goleiro ali Mas não tá dando muito certo aí Essa atitude deles galera Então é no segundo tempo Acho que vamos mudar a tática Ó, tem uma falta ali de lado ali Então a gente bota essa bola na área E sai o primeiro gol pra gente 0 a 0 ali por enquanto É expulso ali o jogador ali da equipe Do Nice E a gente tem uma mais em campo A gente tem mais jogadores em campo A gente tem que agora Abrir o placar ali com essa falta aí Que a gente vai cobrar aí Ou não sei se Vai mostrar a falta Bora ver o que vai tá ali Já no finalzinho do primeiro tempo 9 chute contra 3 0 a 0 ali contra a equipe do Nice É Não deu em nada aquela falta 0 a 0 ali contra eles ali Deixa eu ver como é que tá Os nossos jogadores Nossos jogadores Falcão Garcia não tá jogando muito bem Mal Eu acho que vou deixar ele mais um pouco Eu vou deixar ele mais um pouco aí Então deixa eu ver aqui Instruções A gente tá chutando fora da área Misto tá certo Eu vou deixar em próprio campo aqui ó Só pra gente não levar um contra-ataque ali E a gente tá com uma mais em campo também galera Então eu prefiro ficar mais ali Recuado Tocando mais a bola E pode ser um golzinho ali pra gente A qualquer momento Então vamos que vamos para esse segundo tempo aí Contra a equipe do Nice Pelo campeonato francês A gente tem um a mais em campo aí Tomara que dê certo essa tática aí Agora tem um lance ali pra gente Moutinho vai botar na área Tentou o lançamento na cabeça ali de Mbappé Que cabeceou ali nas mãos do goleiro Cardinale ali Da equipe do Nice 0 a 0 ali por enquanto Ó tem mais um lance ali Agora é para a equipe D Falta ali no meu campo ali Bernardo Silva matar jogada Bora ver aqui só amarelo sujo Amarelo sujo Essa foto só foi para amarelo Bora ver o que ele vai dar Esse aí é amarelado ali Nosso Nosso meu campo ali É Bernardo Silva Galen Então tá pensando aí Olha vamos dar agora Vou tirar aqui Falcão Garcia Vou botar aqui Carilho Carilho aqui no time de titular aqui Deixa eu ver aqui no meu campo Meu campo tá pinto É não vou mudar no meu campo não Deixa esse time aí Vamos que vamos emparecer a estante do jogo Ali 58 minutos de jogo ali Entra ali na nossa substituição ali Carilho Ó tem um lance ali pra gente Num contra ataque Pode ser um lançamento na área Olha o chute de longe da ladrinha do Gol da equipe ali do Mônaco 1 a 0 ali em cima da equipe do Nice Boa a gente começou bem aí Com essa substituição 1 a 0 ali em cima da equipe do Nice É obrigação ó tem mais um lance ali Mbappé tomando iniciativa Pode o cruzamento na área Carilho entrou e fez dois 2 a 0 ali em cima da equipe do Nice Boa gente Praticamente já estamos com a vitória aqui Contra o Nice Vamos que vamos emparecer a estante do jogo Um gol de Mbappé E depois vem aqui Carilho ali faz 65 minutos de jogo É galera vai acabar o jogo aí Conseguimos a vitória ali contra a equipe do Nice Ó tem mais um lance ali no último No último minuto de jogo Pode ser o terceiro da ladrinha do Mbappé novamente Vem atravessando uma boa fase ali com Com Carilho até com Com Falcão Garcia ele vem jogando bem Galera ele vem jogando muito bem Com os dois centroavantes Então eu acho que ele já vai ser titular também Na próxima rodada 3 a 0 ali em cima da equipe do Nice A gente deu 28 contra 4 ali deles E o PSG ganha ali para a equipe do Do Cain É do Cain como foi o último que a gente pegou aí Bora ver aqui A gente vai jogar agora aqui ó Contra equipe do Cain né galera É contra o Nimes Olympique Aqui ó Vai ser contra a equipe do Nimes Olympique E pelo campeonato final Pela Copa da França aí Então bora tentar passar aí Não sei se é Parece que essa já é outra copa já Deixa eu dar uma olhadinha aqui ó Essa é a segunda copa aí da França Porque aí agora tem duas copas aqui Tem a copa que a gente tá disputando Parece que a gente tá na semifinal Ó aqui duas copas que a gente tá participando Bora ver aqui ó Essa daqui ó Essa é a outra copa que a gente está em A gente já começou de novo essa copa aqui galera Essa é a outra copa aqui Vai jogar aí contra a equipe do Do Nimes É do Nimes Olympique E a gente está aqui Deixa eu ver aqui ó Na outra copa A gente está na semifinal se eu não me engano Na semifinal Deixa eu ver aqui Se eu não estiver falando besteira Bora ver aqui onde é que a gente tá Copa 2 Cadê passar aqui A gente está Passando aqui Ó estamos aqui Na semifinal aqui A gente vai pegar a equipe dos Chamois Inhortas aí Pelo campeonato francês Então nessa segunda copa Bora aqui contra a equipe do Olimpique E aqui galera Teve aqui uma evolução aqui na build A Rai De Rai Ele evoluiu pra ali 88 de overall ali Muito bom Então bora aqui pro jogo aí Contra a equipe do Nimes Aí estão os demais jogos que vai ter aí pela copa Se vocês quiserem bem Então bora aqui A gente vem invicto Nossa ele teve ali ó Quatro derrotas Quatro derrotas Quatro derrotas consecutivas No último jogo eles conseguiram a vitória O melhor deles ali é Aliou ali Da equipe Do Nimes E esse time a gente jogou ping Lá contra a equipe do Ó nesse jogo aqui Eu vou começar com o Carilho aí no primeiro tempo E Eu vou deixar em todo o campo É vou deixar em todo o campo É Vamos pro jogo aí contra a equipe deles Só aquela mudança ali mesmo ali No ataque E as vezes o jogo vai ser fora de casa Na casa deles contra Eles vão jogar ali no Quatro dois três um A gente vai jogar ali no Quatro dois dois ali É assim Vamos que vamos encontrar eles E aí E aí E aí galera Vamos que vamos encontrar a equipe do Nimes Pela Copa 2 da França aí A gente está aqui Parece que é Pré oitava não Pré oitava tem outra fase Tem a primeira fase Tem a primeira fase Tem a primeira fase Essa é a segunda fase aí da Copa 2 Da França Vamos que vamos aí Para esse primeiro tempo Então a gente comece bem o jogo aí E sai daqui Quase duas horas Parece que só tem jogo de ida Se não me engano Isso é jogo de ida aí Então a gente precisa sair daqui Com a vitória Não derrota Tem um lança ali pra gente Olha o toque de bola ali Moldinho Olha o cruzamento na área Pode ser o primeiro gol Mbappé 1 a 0 ali no primeiro tempo Aos Não Aos 17 minutos de jogo A gente começa aqui ó Só tá dando a gente galera Quatro chutes contra nenhum deles ali Posta bola da gente também A gente começou muito bem aqui Com o pé direitinho em cima da equipe Do Nimes Parece que esse Nimes É da série B aí Do campeonato francês Ó Tem um lança ali pra eles Soco Cruzamento Tira essa bola daí galera Olha o chute Gol da equipe ali do Nimes Empata o jogo ali A equipe do Nimes É a gente tá começando bem Mas um chute e um gol ali Da equipe deles 31 aos 29 minutos de jogo Eles empatam a partida aí Ó Tem mais um lança ali pra gente Ali Moutinho Novamente Pode cruzar na área Novamente ali Na cabeça Dembappé Tá lá dentro Gol da equipe do Múnaco 2 a 1 ali A gente consegue tomar vantagem Aqui novamente Contra eles ali 7 chutes contra 1 Galatas Se ele dá mais um chute Será que pode sair mais um gol ali? Ó Fá acabou o primeiro tempo aí A gente começou muito bem Depois a gente levou o empate E conseguimos tomar Retomar vantagem Ó Carilo Não tá jogando bem Eu vou deixar ele mais um pouco E se ele não continuar assim Eu tiro ele no segundo tempo Os restos dos jogadores Tá tudo bem Tá tudo jogando bem Então vamos que vamos aí Contra a equipe do Nimes O jogo ali está 2 a 1 pra gente A gente vem jogando bem Quem sabe ele pode fazer um golzinho ali E melhorar aí O seu desempenho na partida Só tá ali Nota 4 ali na partida Vamos que vamos aí Para esse segundo tempo aí Contra a equipe do Nimes O jogo hoje tá um pouco bugado né Tá muito bugado hoje aí E aí galera Bora aqui fazer uma mudança Porque ele deu uma melhor ata ali Mas Não o suficiente Não teve nenhum lance Então Bora fazer uma mudança Vou botar aqui ó Falcão Garcia aqui no ataque Deixa eu ver no meu campo Na saca Tá precisando botar aqui Henrique Aqui no lugar de De Gimerson aqui Mas não sei se ele Vai jogar bem Mais tanto de jogo Então vou deixar ele aí Então aí no time Então vou botar aqui no meu campo Vou tirar aqui Bernardo Silva Vou botar aqui Henrique Que tem mais marcação aí Deixa eu ver É só essa mudança Tá precisando também botar aqui De Arrasqueta aqui Num lugar aqui de Germain Mas não quero muito Assiscar muito Nosso time tá compacto Vem jogando bem Então vou deixar assim Bom que vamos aí Parecer as tanto da partida ali 71 minutos de jogo ali Contra a equipe Do Nimes Do Nimes não É do Nimes Ó Tem um lance ali pra gente Germain Pode cruzar na área ali Cruzamento pode ser o terceiro gol Da partida Falcão Garcia Entrou bem Entrou fazendo um gol ali 3 a 1 ali pra gente A gente vem jogando Muito, muito bem aqui Nesses últimos jogos Nossa A substituição que vamos fazendo Vem fazendo efeito Quando ele Os jogadores entram Eles vão lá e faz gol pra gente Então a gente consegue aqui A vitória Conseguimos a classificação aí Na Copa do Brasil Estamos na próxima fase Não tem mais como ele virar esse jogo Em 80 minutos de jogo ali Ó 90 minutos de jogo Tem mais um lance ali Pode sair mais um Olha o chute Pra trás Ajeitou Henrique Chuta ali nas mãos Do goleiro Calom Calom Deve ser assim que se pronuncia o nome dele É Conseguimos a vitória 3 a 1 ali pra gente A gente abriu o placar Depois empatar A gente virou E fizemos mais um aí Para garantir a vitória 3 a 1 ali 3 a 3 Pós-bola a gente ganhou também Galera No melhor em campo ali Foi o goleiro ali da equipe do Nimes A gente jogou muito bem também Olha também as defesas eles fizeram aí Com certeza a gente deu 3 a 1 ali Claro que ele fez defesa boa Mas estão ainda mais jogos Resultado Então bora pular aqui ó Bora ver aqui na próxima rodada aqui A gente vai também jogar aí Pela Copa da França Mas aí Copa 1 Pela Copa 1 da França aí Então a gente está aqui ainda na vice-liderança ali com 43 pontos O líder é o PSG Próximo vídeo a gente pega a equipe do Chamou os New York A gente deve ser Deixa eu ver lá Chamou os New York É E depois vem aqui o SM Caem aí Pelo Campeonato Francês Galera Tem uma hora que a gente joga bem E o torça lá para a equipe do PSG perder Não quer perder para ninguém Mas bora aí Esperança aí Para que ele perca para alguém Então é isso galera Vou ficando por aqui Pedindo um deles a vocês Se inscreva no canal Deixe seu like Compartilha na rede social galera Chega os seus amigos E até o próximo vídeo Fui